Olha só, isso é meio de uma reunião aqui na DEMA, que é a Delegacia de Meio Ambiente. O delegado Sebastião Shoa se reúne todas as sextas-feiras com esse pessoal aí. E o objetivo, o foco principal dessas reuniões tem sido discutir políticas públicas. O que se trata numa reunião como essa? E que são rotineiras essas reuniões aqui na Delegacia? Na verdade, a questão ambiental requer sempre um estudo prévio da ausência das políticas públicas que, por existirem por excelência, terminam prejudicando a sociedade, o meio ambiente como um todo. Bom, o senhor está deixando a DEMA, a Delegacia de Meio Ambiente. Era a hora do senhor deixar a Delegacia? Olha, bem, quem sabe faz a hora não esperar acontecer. Eu saio da DEMA, mas a DEMA não sai de mim em matéria de meio ambiente. E eu sou um ativista, então, como ativista em qualquer canto, eu vou ser ativista na proteção animal, proteção do meio ambiente. E isso não vai eliminar essa questão, que prejudica a população em outras temáticas também, como a questão de poluição sonora e outras políticas públicas vinculadas ao meio ambiente. Agora, eu sou um soldado a serviço da Polícia Civil e do Estado do Maranhão. Tem alguma resistência? O senhor, por exemplo, não quiser sair da Delegacia de Meio Ambiente? Em momento algum, em momento algum, em hipótese alguma. Eu vim para cá de maneira voluntária, em relação àqueles três casos bárbaros, daquele gatilho que foi morto lá na Jardim América, aquele caso do cachorro que foi morto, a bala também aqui pelo policial militar aqui no Coatraca, aquele caso de São Mateus, estava em Recife, eu olhei aquele caso com aquelas três ocorrências, aquele me deixou chateado, eu voltei e pedi para vir para cá de maneira voluntária. E aí, trabalhar com muita ênfase na causa animal também, sobretudo nessa causa animal. Mas, de voluntária, mas onde me colocaram o trabalho? Tanto é que eu penso que, em razão do acontecido, não é mais nem interessante eu permanecer aqui, para poder não quebrar a minha isenção com relação às investigações, seja lá investigando quem maltrata animal ou não. E em outros campos também na parte de crime ambiental. O senhor já tem definido qual é o local que o senhor vai? É, inicialmente me colocaram no São Raimundo, e aí foi repensado em razão de algumas peculiaridades, mas se me colocasse, me desse condição de trabalho, faria um grande trabalho também lá no São Raimundo, com todo amor, com todo carinho, mas estou indo para o 6TP, aqui na Coab, sem problema nenhum, e 6TP a população me aguarda, que com certeza o amor vai chegar para poder espantar o desamor.